Por tantas vezes te pedi, mas você tinha medo Disse que me espere um pouco mais, agora ainda é cedo Eu quase que ficava louco, querendo sua cor de luz Te prometi o céu e a lua, mas você não quis Botava a brilha na boca e me ensinava O avalho também não olhava, o avalho desejava Eu acho que você gostava de me fazer enlouquecer E eu faria qualquer coisa pra não ser Você, você, um champanhe que eu não amei Numa festa que eu não vi, que ficou menos que o céu Mas se você, um champanhe que eu não perdi Que eu carrego comigo aqui Eu tenho no coração Mas no reino dos meus sonhos, o rei só ganhou O rei, o bado, o rei A pessoa mais linda Mais evoluída Mais evoluída Mais evoluída Que seja, sem a vida A pessoa mais linda